Game of Boards, a casa do board game. Vem jogar com a gente. E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. E antes de falar do jogo de hoje, vamos ao recadinho do final de semana. Amanhã, sexta-feira, meus amigos, tu não pode perder. É a inauguração da nova loja da Game of Boards, rapaziada. No mesmo endereço, só vai mudar o local dentro da galeria. Uma loja maior, ar-condicionado, mesinha. Amigo, a partir das 6 horas, lá na Game of Boards, na Correia Dutra, não fica de fora. Eu vou lá, vou dar uma olhada, vou trocar ideia com meus amigos, vou lá prestigiar, beleza? E no sabadão, amigo, tem Botop Day junto com o Castelo das Peças na Veiga de Almeida. Se você é do Rio de Janeiro e gosta de jogar, não tem outro lugar pra você estar que não seja lá no castelo. Vai geral, vamos lotar, vamos trocar ideia, vamos gravar, vamos fazer um monte de coisa bacana lá. Vamos jogar acima de tudo. Não fica em casa, sai de casa e vai jogar. E o jogo de hoje, rapaziada, ó. Adrenaline. É um jogo da Check Games Edition. O designer, o Flipped Leduck. Ele tem o símbolozinho, o selozinho do Dice Tower, de excelência do Dice Tower. É um jogo de 3 a 5 jogadores. Vai levar entre 1 hora e 1 hora e meia. As mecânicas, controle de área, influência de área também, né? Movimento de área e ação programada, né? Perdão, ação programada não. Há pontos de ação pra você poder distribuir. O esquema do jogo é o seguinte. É uma arena futurística dos jogadores. Aí para. Se liga no manual. Tem o Fluffzinho, ele bota essa etiqueta e fala, meu irmão, cague anda pro Fluff. O negócio é uma arena, porrada estancando, tem que matar, tem que ser o cara que sobrevive. O cara que der mais tiro e matar mais gente, ganha no final. A vibe desse jogo é muito parecida com os primeiros FPS, né? Que é o First Person Shooter, que é jogo de tiro em primeira pessoa. Tipo Battlefield, Counter Strike. Mas ele é mais da antiga. Tipo Unreal Tournament, tem o Quake, muito parecido com o Quake, com o Doom. Que é aquele jogo que cada um por si morreu, meu amigo. Vai pro respawn, não tem que escolher respawn. Todo mundo nasce no mesmo lugar, pode ficar camperando. Ou seja, é um jeito, é um gênero do FPS mais antigo. Não muito parecido com o Battlefield de hoje em dia. Vamos lá pro bloco 2, onde eu explico um pouco melhor as regras e mostro os componentes. Cada jogador recebe o tablô e a miniatura correspondente a ele. Junto com o tablô, você vai botar as suas fichas de dano, que você vai distribuir nos outros personagens quando causar danos a ele. Aqui você tem os recursos pra poder comprar as armas e ativar os poderes especiais. E aqui do lado, é o total de recursos que você tem disponível. Você nunca vai ter mais do que isso de recurso captado. Você pega novos recursos com esses tiles na mesa. Conforme sua miniatura chega num tile desse, você pega o recurso correspondente. Um vermelho e dois azuis, nesse caso aqui. E esses recursos aqui, eles saem de jogo e vão entrando novos. Então sempre vai ter uma variedade de composição de recursos na mesa durante o jogo. As cartas de poderes vão ditar aonde vai ser feito o spawn dele. Então vai ser no amarelo, no azul ou no vermelho. Se você escolher a carta vermelha, ele vai dar spawn na área vermelha. Quando você tá no spawn da área vermelha, você pode comprar uma das armas vermelhas que tem aqui. Aqui tem o custo delas, o custo pra você comprar e o custo pra você poder recarregá-las. Então, por exemplo, eu quero comprar um Flamethrower. O custo dela é um vermelho. Eu pago um vermelho e fico com ela na mão. O custo pra recarregar ela também é um vermelho. Então quando eu utilizá-la, pra eu poder trazer ela de volta pra minha mão, eu tenho que pagar esse um vermelho no final da minha fase. A habilidade das armas é descrita aqui embaixo. Tem a habilidade normal, a passiva dela, que eu posso dar um de dano em cada personagem em minha reta. Então, por exemplo, meu personagem tá aqui. Eu tenho um inimigo aqui e o outro inimigo. Eu pego um desses aqui e coloco aqui em cada inimigo que tomou o dano. Esses danos, eles entram na trilha do adversário e você ganha bônus de acordo com a vez que você deu o dano. Então se você deu o primeiro tiro nele, né, o Flush Shoot, você vai ganhar um ponto na área de pontuação. Porém, conforme você vai dando pontos mais pra frente aqui, você vai pontuando mais durante o jogo. Todas as cartas possuem aqui embaixo uma habilidade especial caso você pague um extra. Se eu pagasse dois amarelos, eu daria mais danos em todo mundo que estivesse na minha frente. Então, várias outras cartas, como essa aqui, que é o Granete Launcher. Eu posso gastar um de vermelho e dar um dano extra num cara. No Rio Gun. Eu dou um ataque normal e aqui não tem custo. Eu posso escolher ou faço três de dano num cara só, ou dois de dano em quem tiver em fileira. Essa variação de ataque das armas dá uma estratégia bem bacana pro jogo. As cartas de poderes especiais têm sempre uma cumbinha extra. Elas podem valer como recurso pra você poder pagar pra trazer as armas de volta ou ativar habilidades especiais. Ou, no caso dessa, eu posso gastar recurso pra dar dano a mais. Eu recomendo guardar isso aqui, né, pra você dar o Kill Shot. Porque quando você dá o Kill Shot, você bota o seu marcador aqui em cima. E isso faz diferença no final do jogo pra fazer desempate de pontuação em quem foi vencedor. As ações que você pode fazer no turno ficam descritas aqui no tablozinho. No modo normal, né, no início do jogo, você pode escolher mover três espaços ou mover e apanhar, né, um objeto. Então, se ele tá aqui, ele usa essa opção, ele move pra cá, pega isso, eu vou ganhar um vermelho, um azul e uma cartinha de poder especial. Ou a opção de atacar. A opção de atacar é eu pegar a minha carta da minha arma. Então, por exemplo, essa Hit Seeker aqui que eu gosto muito dela, joguei, cara, e foi um bom sucesso. Se eu tiver a opção de atacar, eu posso dar três de dano em qualquer um que não tenha na minha linha de visão. E a linha de visão é bem simples. Se eu tô na porta, eu vejo o ambiente que tiver ao meu lado. Beleza? Mas o jogador tá aqui e esse tá aqui, eu não vejo, esse jogador não vê esse e nem esse vê esse. Você consegue se proteger e ficar fora do line of sight. Aí você pode usar essa opção de dar três de dano em quem não tiver na sua linha de visão. Isso é muito bom porque te poupa de mover, né? Porque você ou vai mover ou vai atirar. Então, você não dando em linha de visão do cara, você usa a opção de tiro e você consegue causar dano nele. A outra opção que você pode fazer, né, a outra ação que você pode fazer, você pode fazer uma dessa e uma daqui de baixo. É você dar reload nas suas armas. Mas pra você dar reload, você tem que ter recurso pra isso. Por exemplo, se eu usar o Hit Seeker, eu preciso pagar dois vermelhos e um amarelo pra dar o reload. Eu não posso fazer isso, porque eu só tenho um amarelo e um azul. Então ela fica na mesa e eu só posso utilizá-la de novo se eu der um reload nela. Mas também nada me impede de no meu turno eu ir pra uma zona de spawn e comprar uma outra arma com os recursos que eu tiver disponíveis ali. O jogo termina quando você completar todas as partes aqui de kill shot. A pontuação é feita sempre que algum jogador morre, pra você pegar a pontuação relativa a cada personagem. Conforme ele for morrendo, ele vai valendo menos ponto. Então não adianta todo mundo juntar num cara só, porque ele vai dar menos ponto no final do turno. E as opções de kill shot é pra você vir aqui pra cima, como eu já falei, pra servir como pontuação extra no final do jogo. Vamos agora pras considerações finais. Qual é a minha dica pra quem tá começando? Você que é garoto novo aí, entrou agora no FPS, não sabe o perigo que era antigamente. Aqui, amigo, aqui é a raiz. Eu ficava lá 40 disquetes pra instalar o Doom no computador. Levava horas pra instalar. Era bem bizarro. Então, meu amigo, não tinha essa parada de respawn point, volta não. Morreu, morreu. Perdi a item. Eu já tinha que pegar o item de novo. E esse jogo, ele é bem nessa vibe, né? Você, cara, é cada um por si. Não tem nada de amiguinho. Negócio, o maluco botou a bunda na janela, meu irmão, tu já dá logo o tiro. Tu tem que ficar muito ligado nisso. Se preocupar em se proteger e ficar preparado pra atacar, né? Nunca termina seu turno, como eu digo cariosamente, com a bunda na janela. Porque senão o vagabundo vai vir, meu irmão, vai largar o dedo em você. Nessa partida que eu joguei, um turno meu, eu dei um respawn no foco da Dengue. E tava geral no lugar. Nas cartas de poderes especiais, veio pra dar um respawn numa área dessas. Então não tinha pra onde correr. Nasci no meio dos caras, meu irmão. Fui trucidado. Eu ganhei a partida por um ponto. Se eu não fosse a Simone de nascer no meio dos caras, talvez eu tivesse ganhado com um pouco mais de vantagem. Também eu não tenho expertise em FPS verde moleque, né? Então é difícil me ganhar nessa parada aí. Sou sinistro. E o que eu achei do jogo? Minha nota, amigo. 8,5. Jogão. Tem que ter 3 a 5 jogadores. Mas dificilmente você consegue um jogo com muitos jogadores onde é assimétrico, né? Onde é a porrada estanca ali. Dificilmente você consegue um jogo equilibrado. Por exemplo, o Iswar é um jogo que eu me amarro. Mas se você jogar com 5 pessoas, que a expansão permite jogar com 5 pessoas, o jogo fica muito ruim. Ele foi feito pra 4 players e com ele funciona perfeitamente. No Adrenaline, não, amigo. Quanto mais melhor. Porque, meu irmão, é porrada no banheiro. É tiro, porrada e bomba pra tudo que é lado. É arma que dá tiro sem linha de visão. É arma que dá tiro, atravessa a parede e pega uns 3 que estão do outro lado. Então, cara, é isso. Tem que juntar a galera, botar ali. O pessoal tem que ficar um pouco ligado na regra de gerenciamento de recurso. Porque se você chegar no final do jogo, no final do seu turno, e não tiver como você recarregar, trazer uma arma sua de volta e ficar sem recurso, cara, tu vai quebrar a cara ali, meu irmão. Então, tu tem que ficar ligado nesse esquema aí pra poder estar sempre recuperando e dando reload na sua arma. Então, o jogo é sensacional. Vale muito a pena ter. Um jogo que não depende de idioma. Basta um cara saber inglês pra explicar a regra pra galera. Cartas são todas com ícones. É tudo iconográfico. Você não vai ter perrengue nenhum com relação à língua. Então, cara, vale muito a pétala na coleção. Cara, ele te traz de volta pra aquele mundinho lá da década de 90, dos FPS mais roots, Unreal Tournament, tiro porrada de bomba do que é lá. Arma que dá raio laser, que espoveriza os caras. Essa maluquice. Meu irmão, Adrenaline, recomendo fortemente. Então, rapaziada, é isso aí. Dá aquele joinha pra ajudar na divulgação. Escreve nos comentários se você já jogou Adrenaline, o que você achou. Se inscreve no canal se ainda não inscreveu. E pra você que não sabe, tá rolando Top Editoras. Já rolou na segunda-feira sobre a Redbox. Vai lá dar uma olhada, porque a gente tem uma ação promocional que vai depender do número de views e do número de likes no vídeo. Vai lá dar uma conferida. Dá um joinha pra fortalecer. E assim que a gente atingir a meta, vai rolar uma ação promocional na fanpage do Aftermath. Algumas pessoas falaram que não tem Facebook. Eu tô pensando numa maneira de fazer essa ação sem ser pela página do Facebook. Mas, por enquanto, é complicado. No Facebook eu consigo gerenciar isso fácil. Mas, enfim. Por enquanto, a gente tá vendo aí o que vai acontecer e vai ser lá no Facebook. Forte abraço, rapaziada. E até mais. Forte abraço, rapaziada. Forte abraço, rapaziada. Forte abraço, rapaziada. Forte abraço, rapaziada.